Domingo especial na Band, gente! Olha só o que tem pra você! Daqui a pouco, em clássico ou não, a gente tá na área pra comentar tudo o que aconteceu dentro e fora dos gramados. E falando em clássico, sete da noite, você vai viajar no tempo sem sair do sofá. Pra onde? De volta para o futuro! E às nove horas, às nove da noite, eu volto com a segunda parte do Terceiro Tempo, porque a rodada de domingo vai ser muito especial e merece muitos comentários, viu, Ana? É isso aí, Milton! O Masterchef, excepcionalmente neste domingo, é às dez da noite. Vamos ter uma caixa misteriosa feita de chocolate. O desafio é doce, mas a reação dos nossos chefes vai ser bem amarga. O molho não tá bom. Se você pensou em um nome pra esse prato, pra mim seria o Amigué do Chocolate. Fique ligado, Domingo Especial é na Band. 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 Tchau.